Somente nos últimos 5 anos a procura por tratamento com acupuntura no SUS cresceu mais de 450% no estado de São Paulo. A prática é muito procurada por pacientes que querem aliviar dores de todos os tipos, mas já há estudos para muitas outras aplicações da técnica oriental, que vem sendo utilizada também para amenizar crises de falta de ar. Dona Irina está nervosa. Eu tenho paura, porque eu me tornei assim, diabética, então tenho que mexer com agulhas e eu nunca gostei. É a primeira sessão de acupuntura. Ela tem dores no joelho e foi encaminhada por um ortopedista. São cerca de 10 minutos de agulhadas e depois 30 relaxando. Essa perna mais dolorida, doeu um pouquinho. A outra, perfeito. Ela estimula nervos periféricos, que vai até o sistema nervoso central e libera substâncias, como endofina, serotonina. É um efeito relaxante, ela relaxa a musculatura e ela tem um efeito bastante evidente na redução e até na eliminação da dor. O Centro de Referência em Homeopatia, Medicinas Tradicionais e Práticas Integrativas, no Bosque da Saúde, na região da Vila Mariana, realiza cerca de 800 atendimentos de acupuntura por mês. 80% dos pacientes têm dores na coluna. É o caso de Geralda, que fez uma cirurgia há seis anos e não consegue voltar à rotina. Já é a segunda vez que eu faço as dez sessões. Da segunda eu sinto que melhorou bastante, uns 80% a 90%. A espera é de cerca de dois meses e é preciso encaminhamento médico. A procura é grande. Pode fazer o agendamento em qualquer unidade de saúde pelo sistema SIGA, que é o agendamento informatizado que nós temos. A prática da acupuntura já está inserida no Sistema Único de Saúde desde 1988, mas ganhou um salto no número de atendimentos graças à Política Nacional de Práticas Complementares, que trouxe mais recursos para a área. Só aqui no estado de São Paulo, o número de atendimentos cresceu mais de cinco vezes de 2007 a 2012. No ano passado, foram mais de 220 mil sessões em unidades de saúde de todo o estado. O governo entendeu que é mais barato oferecer acupuntura do que fazer todos aqueles procedimentos de diagnóstico, dar um monte de remédio para o paciente e ainda tem as sequelas dos remédios. O diretor do Centro de Acupuntura do Hospital das Clínicas diz que os efeitos da técnica para tratar a dor já foram comprovados cientificamente. O HC realiza pesquisas em muitas outras áreas. Tratamento de sequeras do derrame, derrame cerebral. Então a pessoa fica paralisada, a gente tenta ajudar com a acupuntura. Temos feito algumas pesquisas sobre a depressão e a ansiedade e até em asma. Maria de Fátima espera pela terceira sessão. Ela tem bursite e tem dinite nas mãos. Com muito alongamento, fisioterapia e a técnica das agulhas, conseguiu até deixar a medicação. No começo eu não conseguia pentear o cabelo, eu tive que cortar o cabelo curtinho porque eu não conseguia levantar meu braço. Hoje eu já faço esse movimento, mas quando eu chego aqui eu já consigo, já dói, então eu já não consigo mais. Então é aos poucos o tratamento, se vai fazendo a fisioterapia, porque antes eu não conseguia nem pentear o cabelo.